Olá, amigos da TVA, um prazer enorme estar com vocês novamente, trazendo os principais assuntos que são tratados na Assembleia Legislativa durante a semana. E eu já faço questão de dizer os principais assuntos, porque são inúmeros assuntos tratados na Assembleia. E nós fizemos uma resenha dos principais assuntos. Eu tenho como convidado aqui hoje o Marcelo Espinosa, jornalista da TVA. Tudo bem, Marcelo? Oi, Nilson. Saudação a você, ao Hildo, que está com a gente nessa jornada. E nossa saudação sempre especial a quem nos acompanha pela TVA. Prazer estar com você aqui. Hildon Silva, meu bom e querido amigo, lá de Tubarão, diretor da UNITV. Tudo bem contigo, Hildo? Prazer em ter de você de volta. É um privilégio, Nilson, quando sou convidado a participar aqui. Muito obrigado. É um privilégio estar falando contigo, com o Marcelo, com essa audiência maravilhosa da TVA. Muito obrigado. Você que está em casa, um abraço bem forte. Esse nosso programa Edição Extra. A gente procura dissecar os assuntos que são os mais importantes e que mexem com todos nós, no Estado inteiro, com o povo de Santa Catarina. Nós temos aqui hoje para tratar o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Um assunto muito interessante. A crise enfrentada pelos produtores de leite, já tratamos várias vezes e vamos conversar sobre isso novamente. Preocupação com o fim do marco temporal. Meu Deus do céu, isso vai trazer dor de cabeça para muita gente. Situação da Lagoa do Peri, que é um tema que foi, inclusive, tema de audiência pública na Assembleia. Então, são esses os assuntos que nós temos em pauta no dia de hoje. Vamos começar com a questão da doação de órgãos. Eu tive a oportunidade, meus queridos dois jornalistas, de ver uma matéria muito bem feita na TVA e o depoimento de uma pessoa que recebeu a doação de um fígado. Ficou na fila um tempão, desesperançado, e foi... Ele estava lá, dezenas de números atrás, até chegar a vez dele e foi, recebeu aquela doação de fígado e hoje tem uma outra vida. Ele comemora, inclusive, dois aniversários. Uma vida saudável, plena e tudo mais. Mas essa questão da doação de órgãos, ela é um pouco polêmica. No meu tempo, há bastante tempo atrás, vamos dizer, uns 10, 15 anos atrás, eu, só para os dois saberem, eu fui refazer minha carteira de identidade e pedi para a carteira de motorista, carteira de habilitação. E pedi para o motorista, para o pessoal que fazia lá, que eu queria que ficasse grave. Naquele tempo tinha aquela coisa de você optar por ser doador de órgãos registrados na sua carteira. E ele falou, não faça isso, não faça isso. Digo, não, mas eu queria fazer. Não faça isso. Se você tem um acidente, você está mais ou menos, o cara te mata para levar os teus órgãos. Eu fiquei meio assim. Digo, ué, mas tudo bem, então deixa aí, né? Então, vai lá. Hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Não tem mais essa necessidade de registrar na carteira de identidade, sei lá, na carteira de habilitação, principalmente, que você é doador de órgãos. Hoje basta a família concordar que tem essa doação dos órgãos. O que vocês pensam, e eu pergunto primeiro para o Marcelo, o que você pensa, Marcelo, sobre essa questão da doação de órgãos? Olha, Nilson, aqui em Santa Catarina a gente tem números muito positivos com relação a essa questão. Inclusive o Estado é referência nacional, tem indicadores de doação e transplantes que superam muitos países da Europa e, por exemplo, a gente pegar o caso de Bumenau, o índice é melhor até do que os melhores índices registrados nos países que são referência em termos de doação e transplante, como é o caso da Espanha. Tudo isso é atribuído a um modelo que foi adotado aqui em Santa Catarina há cerca de 20 anos, na SC Transplantes, que é a entidade ligada à Secretaria de Estado da Saúde que cuida dessa questão. É um modelo espanhol que consiste basicamente em você capacitar profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, a não só detectar possíveis doadores em potencial, mas principalmente fazer a abordagem correta, adequada com os familiares em caso de morte encefálica desse potencial doador. Isso é feito em 65 hospitais aqui do Estado que estão aptos a fazer a captação de óbito. A gente tem só sete, mas é um número suficiente para fazer o transplante. 65 têm condições de fazer a captação. Mas ainda aqui em Santa Catarina, mesmo com esses dados positivos, segundo o coordenador da SC Transplantes, o Joel de Andrade, nós temos mais espaço ainda para avançar. Por exemplo, a média de cada dez casos onde você tem situação de doação de órgãos, de cada dez casos, três há uma recusa por parte da família, ou seja, cerca de 30%. O objetivo aqui em Santa Catarina é baixar isso para algo perto de 20% a 10%, para atingir os melhores índices já conhecidos no mundo. Só um parênteses, né? Blumenau tem cerca aí de um índice de recusa de só 12%. É um índice fantástico se você comparar com a realidade de outros países. Ou seja, a gente tem um cenário muito positivo, muito para comemorar, mas ainda tem também muito a avançar nessa questão da doação de órgãos. O Hildo, eu estava vendo, infelizmente eu não estou aqui com os meus dados aqui, eu estava vendo que a doação de órgãos, ela, tanto os vivos como os mortos, tanto os mortos como os vivos são doadores de órgãos. Inclusive pessoas vivas, são doadoras de órgãos. Vivos, entre aspas, né, que teve morte cerebral, etc. Está vivo ainda, o coração está batendo, mas já não tem mais. E essa é uma questão bastante polêmica, porque muitas famílias entendem que não devem doar o órgão, se o paciente, se o seu parente ainda não morreu, ou mesmo que exista um fio de esperança, né? E também tem o problema de que eles querem enterrar o seu ente querido intacto, sem nenhum órgão retirado dele. O que você pensa sobre essa questão, Hildo? O Marcelo trouxe aqui dados riquíssimos relacionados à posição de Santa Catarina neste cenário. E Santa Catarina tem um destaque extraordinário. É o Estado que mais, proporcionalmente, porque a população do Estado é muito pequena em relação à população brasileira, mas o Estado, ele é líder absoluto em número dos casos, se não houver a proporcionalidade à população. Então, nós estamos bem à frente de outros Estados brasileiros. Essa questão da doação, dois pontos são muito importantes e que ocorreram nos últimos 20 anos. Um deles é a conscientização. Tem a questão religiosa, como tu disseste, Nilson, que a família não quer enterrar o ente querido, faltando nenhum órgão. Isso é muito da questão religiosa. Há religiões que não permitem o corte do cabelo, há religiões que não permitem o que eles achariam que seria uma mutilação, mesmo que do cadáver, que seria para salvar outra vida. Então, essa questão religiosa ainda é forte. Blumenau, a gente pode ver, a origem alemã, protestante, tem um pouco menos apego, um pouco mais de esprendimento em relação a essa questão espiritual e a questão do corpo. Então, como nós somos os católicos, e quanto mais fervorosos, mais cuidado e apreço tem pelo corpo, mesmo pós-morte. E aí gera algum constrangimento e aquela ideia de não doação. Mas a conscientização, apesar dessa questão religiosa, que nem é defendida pelas igrejas, em a maioria das igrejas, mas as pessoas temem de ir para outra vida ainda apegada a um corpo e levar esse corpo sem o rim, sem o pulmão, sem o fígado, o coração, ou outro órgão que, as córneas, ou outro órgão que possa ser doado. E, além disso, dessa questão humana, religiosa, tem a questão tecnológica. Houve um avanço extraordinário nos últimos 20 anos, que permitem doações e transplantes, essas tecnologias permitem doações e transplantes, com uma eficácia, com uma eficiência extremamente generosa para aquelas pessoas que precisam do transplante. Então, cada vez maior o número de pessoas recebendo transplante e esse transplante dando certo. Há pouco tempo, e vamos falar em 20 anos, é muito pouco tempo, uma geração, é o tempo de uma geração, há pouquíssimo tempo. Havia muitas dificuldades, muitas... O transplante, a retirada, o transporte do órgão era extremamente complicado. Hoje, o governo do estado tem aeronaves que fazem esse trabalho, os hospitais têm meios de extrair os órgãos que serão entregues à central de transplantes, e ali eles terão meios de serem protegidos para que cheguem até os doadores com a condição ideal ainda para o implante daquela pessoa que precisa para ter uma sobrevida, como é o caso citado, Nilson, por ti, de pessoas que têm aí 20 anos, 15 anos, 30 anos de sobrevida. Há 20 anos atrás, 20 anos atrás, um transplantado poderia ter uma sobrevida de 10, 12 anos. Hoje, intrapassa em 20, 30 anos, com facilidade, dependendo do tipo de órgão transplantado. Então, a questão religiosa ainda pega um pouco, mas a questão da conscientização tem crescido muito, mais gente pensa fazendo ação, famílias autorizando, e a tecnologia permitindo que haja cada vez um número maior de doadores, retirada de órgãos com competência, com qualidade, preservação desses órgãos de transporte até o hospital, e aí o número é 10% do número que recolhe os órgãos e 10% do número de hospitais que fazem transplante. E ali, então, essa tecnologia possibilita que mais vidas sejam salvos. Isso é extremamente rico e muito agradável a gente poder estar falando nesse tema com esses avanços, conscientização, tecnologia e a vontade das famílias em fazer a doação. Ainda para encerrarmos esse assunto, eu vou perguntar para o Marcelo se ainda existe esse mito da família não querer doar porque podem abreviar a vida do seu ente querido lá dentro do hospital. Ou se pode, o elemento que quer doar, ele pode fazer uma doação por escrito, registrada, e daí acabar com a polêmica. Você acha que... O que você pensa dessas duas situações? Então, Nilson, o que a gente ouviu de profissionais, eu ajudei a elaboração desse material sobre o transplante e doação de órgãos. Os profissionais que lidam com esse assunto indicam que é o seguinte. Primeiro, hoje, quem define se vai ocorrer a doação é a família, mesmo que haja uma autorização expressa em cartório, em documento de identidade do doador. Mesmo que ele... Não importa. Se ele expressar isso, mesmo que seja um documento, um cartório, a família é quem vai decidir, após a morte dele, evidentemente, se vai ocorrer ou não a doação. Mas a experiência dos profissionais que lidam com transplantes aponta que, praticamente, 100% dos casos, quando há a vontade do doador, quando ele manifesta, ele expressa esse desejo em vida, a família respeita esse desejo. Até como uma forma de honrar, de homenagear essa pessoa querida que faleceu recentemente. É importante a gente ressaltar também que o trabalho que é feito em torno dessa conversa que é feita com a família não vai no sentido do convencimento. É um trabalho de conscientização, de levar as informações para a família para que ela possa tomar a decisão mais adequada. Afinal, a gente está falando de um momento muito delicado. Geralmente, a morte de uma pessoa, a morte encefálica, ela ocorre numa tragédia, um acidente grave ou uma coisa inesperada. Muitas pessoas jovens muitas vezes são vítimas disso e aí é um momento extremamente difícil para a família. Só uma outra curiosidade a respeito disso, as equipes que lidam com essa questão do transplante de órgãos, elas dizem que a família demonstra que está pronta para a decisão de doar ou não quando elas começam a se referir à pessoa que já faleceu no passado. O fulano gostava, o fulano queria, o fulano desejava. Nesse momento, as famílias estão prontas que elas já estão de certa forma começando a aceitar a viver aquele luto. É um momento difícil que é um momento complicado, mas que de certa forma pode ser amenizado como uma forma de homenagear essa pessoa que partiu autorizando a doação de órgãos e vão continuar vivos em outras pessoas. Com certeza. Você que está assistindo a TV Alta, prestando atenção na nossa conversa, essa questão de doação de órgãos é muito importante. Pensa bastante é muito importante que você tenha conscientização também disso e se torne também um doador de órgãos porque nós temos filas quilométricas nesse país de pessoas ansiosas por um órgão esperando e dependendo de suas vidas por um órgão doado. Espero que você também tenha essa conscientização. Aproveitando isso, peço licença aos dois jornalistas, seus amigos e nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Muito bem, um grande e forte abraço para você de todo o Estado que está acompanhando a nossa TV Alta. Estamos com o programa Edição Extra e um prazer enorme estar aqui com Marcelo Espíndola da TV Alta. e o Hildo Silva da UNITV de Tubarão. Olha, nós já tratamos isso aqui inúmeras vezes e eu acho que nós ainda vamos longe com essa conversa porque até agora uma solução plausível ainda não saiu do papel. ainda na prática a coisa realmente está pegando. Tanto é verdade que nós tínhamos em 2022 22 mil produtores de leite e hoje estamos com 20 mil. Isso significa que está diminuindo. no primeiro trimestre nós tivemos uma alta acumulada de 12% nos insumos e o preço do leite caiu 6%. Você vê e o Uruguai e Uruguai e a Argentina continuam no top das importações de leite com 91,5% de leite trazido para esse Brasil que nós compramos deles. E tem mais um detalhe que nós comentamos não sei se o Hildo participou dessa conversa que tem um três cantos aí também que vem leite lá da Nova Zelândia entra na Argentina papapá e depois vem para cá aproveitando o esquema do Mercosul. Vocês têm alguma novidade alguma coisa mais atual sobre essa questão da crise do leite aqui em Santa Catarina? Pergunto para o Hildo primeiro, Hildo? É possível que se fale Nilsson nesse tema por mais meia década o estrago já está feito. 22 mil produtores de leite quando há 10 anos Santa Catarina tinha 70 mil produtores. Há 5 anos tinha 35 mil produtores, agora 20 mil. E neste momento só não é menor eu vou atualizar para você eu falei 22 mas em 2022 era 30 mil e nesse 2023 é 20 mil. 20 mil e caindo e caindo então só não é menor o número de produtores porque o preço da carne não paga nem para o boi gordo está 8 reais o quilo do boi de pé porque se não o produtor de leite já estaria vendendo as vacas por frigorífico para pegar dinheiro e sair das contas para que haja um rebanho um plantel de animais de qualidade produzindo leite Nilson e Marcelo é preciso 4, 5 anos não é comprar uma vaca vai comprar essa vaca de onde o estado que agora pode comprar animais do Rio Grande do Sul e do Paraná até agora não podia comprar animais de lugar nem momento que fizesse uma quarentena e não há rebanhos e assim os animais do Rio Grande do Sul eles tem que ser mais jovens do que 3 anos que se não já fizeram a vacina contra aftosa daí não pode entrar em Santa Catarina então tem uma série de complicadores neste tema depois do produtor sair da produção de leite ele vende os insumos dos equipamentos desmancha galpões ou põe outras coisas dentro do galpão e aí para voltar para o leite é um investimento muito alto e como há uma crise porque o produtor perdeu muito hoje a soja está 125 130 o massacre de 50 quilos de soja torrada e moída mas há muito pouco tempo era 186 reais então o produtor que pagou muito caro e acabou se endividando agora na entre safra que é esse período de inverno e acabando o inverno na primavera que ainda a pastagem não está boa e o preço do leite aumenta recebe esse choque do governo federal com importação da Austrália da Austrália da Nova Zelândia da Argentina e do Uruguai então o leite que é entregue para o consumidor é de boa qualidade não tem problema o problema é o produtor que vai abandonar a atividade e em 3 anos 2 ou 3 anos o Brasil não terá leite se houver um soluço na Argentina ou no Uruguai que são os grandes fornecedores do leite em pó se houver um mínimo problema nós não teremos de onde importar leite aí o consumidor que hoje paga menos de 3 reais o litro porque o produtor está recebendo 1,95 1,98 até 2,10 o consumidor vai estar pagando perto de 10 reais o litro de um leite importado extremamente caro porque vai haver escassez de fornecimento em todo o mundo o Brasil é um dos grandes produtores de leite do mundo mas com esta crise rapidamente está abandonando a atividade e nós nos supermercados vamos pagar muito caro por esses descasos das autoridades com essa atividade que é vital para fornecimento de alimento nas mesas dos brasileiros pois é já foi feito já foi feito audiências públicas já se o governo federal já se manifestou entrou com com dinheiro muito uma graninha muito curta perto do problema já tentaram algumas coisas mas a verdade é que nós tínhamos na década de 90 75 mil produtores e hoje estamos com 20 mil e eu pergunto para o Marcelo esse problema Marcelo com todas essas reuniões com todas essas conversas envolvendo todas as pessoas que tem a ver com esse segmento assim na prática na prática mesmo assim a gente não viu ainda uma uma solução ou uma uma melhora nessa expectativa de das coisas fluírem o que que você pensa tem as sugestões aí taxação é imposição de limites para o Mercosul de vinda de leite e tudo mais o que que você pensa sobre isso Wilson todas essas soluções inclusive essas que você acabou de citar elas são medidas que num momento elas são paliativas e elas vão ter um efeito talvez de curto médio prazo porque o setor leiteiro ele está pelo menos essa é a sensação que nós que acompanhamos de fora temos constantemente em crise seja por problemas relacionados ao aumento de consumos seja por problemas da baixa do preço que é pago ao produtor seja por problemas relacionados ao excesso de importação de leite dos países do Mercosul ou mesmo da Nova Zelândia esses países são países que tem um custo de produção um custo de produção menor em relação ao nosso e recebem no caso da Nova Zelândia há muitos subsídios que o governo neozelandês dá aos seus produtores mas o que eu tenho observado a grande saída para essa questão não vai ser uma solução imediata é um plano para trabalhar a competitividade do leite produzido no Brasil por quê? até algumas décadas o Brasil não era autosuficiente ele importava houve um estímulo muito grande à produção leiteira aqui no nosso estado no nosso país você mesmo acabou de citar nós chegamos a ter 70 mil produtores hoje estamos aí na faixa de 20 mil esse excesso de produção ele precisa ser de alguma forma aproveitado e qual é a alternativa exportar e para isso está sendo elaborado junto a aliança láctea sul-brasileira que é um órgão que congrega a cadeia leiteira do Rio Grande do Sul do Paraná e de Santa Catarina na elaboração de um plano de competitividade que deve ser concluído em novembro e deve ser referendado para ser aplicado mas não vai ser algo que vai surtir resultado de imediato vai no sentido de tentar dar condições para que o nosso leite para que o leite produzido em Santa Catarina no Brasil como um todo tenha condições de competir em condições de igualdade com o leite que é produzido na Argentina no Uruguai e na Nova Zelândia que são as grandes referências na produção leiteira praticamente eu acredito que a solução vai sair só com isso mas não vai ser uma solução de imediato e o que os produtores catarinenses precisam agora é algo de imediato porque a situação é grave a gente tem falências praticamente dos produtores e nós estamos falando de uma questão não apenas econômica porque muitas vezes se pensa nisso a economia regula tudo o consumidor é quem dá a palavra final o consumidor quer pagar a lei de três reais que vem do outro país ele vai pagar por esse preço mas é uma questão social é uma questão por exemplo da permanência do homem no campo de jovens no campo de você garantir a sustentabilidade de um modelo de agricultura de pequenas propriedades familiares que é uma das razões do sucesso desse estado chamado Santa Catarina o interessante é que quem não vive o problema e assiste de longe ao produtor do leite mas o produtor do leite está intrinsecamente ligado a uma vasta área é a ração é uma série de como se fosse uma ramificação e isso não envolve só os 20 mil que tem hoje produtores de leite envolve muito mais milhares de pessoas que também fornecem subsídios para esse produtor poder produzir o seu leite é ração é uma porção de outras coisas essa solução que eu estava vendo ali que os produtores dão para uma solução imediata que seria a taxação do leite vindo de fora e a imposição de limites eu acho que ela bate de frente com um problema que é a questão do Mercosul questão do Mercosul é o livre comércio como é que vai como é que vão resolver essa questão da da imposição de uma limitação da vinda do leite pergunto para você Hildo é Nilson é riquíssima fala do Marcelo tem concordo contigo o ecossistema a produção envolve um setor extremamente grande gigantesco com agropecuárias com funcionários com veterinários faculdades e universidades que tem o curso veterinário é uma cadeia muito vasta e vai acabar sendo impactada já está sendo impactada uma medida que seria necessária seria claro o Mercosul ele pode gerar uma cheadeira dos uruguaios e argentinos mas o Brasil precisa pensar nos brasileiros o governo brasileiro já aconteceu isso quando houve importação de automóveis ou quando houve alíquotas e tarifas extras sobre a importação dos automóveis especialmente dos argentinos né é uma medida necessária que o governo deve adotar além de discutir as alíquotas quer dizer que o preço de fora não pode ficar aqui com preço maior menor do que o preço do produto brasileiro não é possível que isso aconteça então pode estar vendo o dumping você acha que o governo subsidiando resolve isso? não mas se o governo argentino está subsidiando hoje está ajudando o produtor de lá vai acabar prejudicando aqui é o chamado dumping né é vendendo pelo preço menor do que custa lá também então com o dólar com o peso argentino extremamente desvalorizado pode estar acontecendo essa medida esse fenômeno do preço estar sendo menor do que realmente é uma medida que o governo precisa tomar imediatamente ao governo federal é a formação de um estoque regulador adquirir o leite do produtor brasileiro comprar o produto do produtor brasileiro estocar esse produto dia desses o queijo que estava até pouco tempo 50 60 70 reais um queijo prato um queijo mussarela que são queijos comuns os queijos que são os mais normais vamos dizer assim os menos elaborados nessa semana eu via 28 reais um quilo no supermercado um queijo de uma marca importante aqui da região sul do estado por 28 reais num supermercado por quanto esse produtor de queijo pegou esse leite no produtor e quanto ele entregou para o supermercado vender a 28 e ainda está ganhando dinheiro então alguma coisa está mal está descompassado o governo federal precisa e isso não é só aqui Mato Grosso a mesma coisa São Paulo Minas Gerais todos os estados produtores de leite estão enfrentando essa dificuldade e a quebradeira desse segmento que é importantíssimo na economia do país e na produção de alimentos não só para o brasileiro mas para o mundo todo O Ildo e o Marcelo do ano passado para cá esse primeiro semestre em relação ao primeiro semestre do ano passado nós tivemos um aumento de importação não vão cair da cadeira aí 212% a mais importação nesse primeiro semestre em relação ao primeiro semestre do ano passado você imagina só para se ter uma ideia do quanto a crise aumentou este ano e ela tem que ter uma solução claro eu agradeço as explanações de vocês eu vou pedir licença mais uma vez para a gente ir a um rápido intervalo e voltamos já já muito bem você que está com a gente aqui da TVA muito bom saber que do outro lado tem inúmeros amigos e o nível da audiência o nível da audiência vocês que estão do outro lado aí com conhecimento certamente em muitos dos assuntos que tratamos aqui vocês até podem até conhecer mais profundamente do que nós mas está ótimo vamos juntos aí até o final do programa e eu vou falar um assunto aqui que bastante palpitante que interessa muito a você também até porque afeta nós aqui de Santa Catarina especialmente dois municípios de Santa Catarina que é Cunha Porão e Saudades esses dois municípios certamente serão muito afetados se acontecer o que o que está por enquanto está assim eu vou agradecer mais uma vez o Marcelo e o Hildo que estão comigo aqui dois jornalistas de primeira linha e que vão certamente tem conhecimento o marco temporal o marco temporal é aquela história do das posses indígenas provando a posse indígena até 5 de outubro de 88 a partir dali se não o indígena tinha que provar que estava naquela terra dele até 1988 então aquela terra é dele então é um marco temporal dali pra frente as coisas mudaram o problema é que o Supremo Tribunal Federal desfez isso aprovou lá essa matéria liberando ou acabando que se marco temporal ou seja as pessoas as famílias indígenas podem agora assumir suas terras ou entender que a sua terra abrangia até cidades inclusive não é minha isso aqui é tudo meu e isso está virando uma confusão e o entendimento do Congresso eu acho que da maioria dos juristas é que o Supremo Tribunal está avançando numa área que não lhe diz respeito porque essa área é legislativa quem tem que legislar sobre isso é o Congresso mas o Supremo por outro lado alega a inércia do do Congresso em tratar do assunto e pela inércia eles resolveram eles tratar do assunto e acabaram com o marco temporal e agora na quarta-feira isso teve uma discussão rápida que quando o Congresso quer eles tratam do assunto bem rápido foi para as comissões e depois foi tratado em regime de urgência foi para o plenário e votaram novamente o marco temporal ou seja que vale o marco temporal certo agora está para ir para a sanção do presidente o presidente pode sancionar a lei e vai certamente eu acho que vai isso parar isso vai judicializar porque se o presidente é indiferir ou seja não sancionar como é que a gente chama é vetar volta para o Congresso aí o Congresso quebra o voto do presidente não é e aí isso mas o tribunal aí isso vai para o Supremo Tribunal o problema acaba no Supremo Tribunal mas o Supremo Tribunal já tem o entendimento de que não pode ter marco temporal como é que se vocês essa salada de fruta toda como é que vocês entendem porque o povo aqui nós já tivemos uma história muito parecida com aquela com aquele caso lá do da terra como é que era o nome lá é terra do sol como é que é lá em cima raposa do sol raposa serra do sol raposa nós já tivemos um problema parecido sim nós podemos ter outro problema novamente aqui e atingir nós catarinenses aqui principalmente cuia porã e saudades que podem eventualmente até ser extintas por conta da extinção do marco temporal o que vocês pensam sobre esse assunto que eu acho palpitante pergunto primeiro para o Marcelo da TVA Nilson a Assembleia Legislativa já discutiu bastante discute com frequência essa questão entre a maioria dos deputados há um posicionamento pro marco temporal por entender que a aplicação de qualquer outra tese relativa a demarcação de terras indígenas causam uma insegurança jurídica enorme para todo o Estado a gente tem situações não só lá no Oeste como você citou cuia porã e saudades mas também aqui na grande Florianópolis na região do Morro dos Cavalos onde nós temos uma reserva indígena já há algum tempo eu particularmente acredito que essa decisão do Supremo Tribunal Federal já está tomada não tem digamos assim tese muito o que fazer agora é preciso partir para o bom senso é preciso partir para o diálogo porque é preciso que haja um entendimento por parte de quem está lidando com essa questão de quem decidiu de quem jogou de que as realidades são muito distintas no Brasil uma coisa é você aplicar uma tese que não seja o marco temporal na Amazônia outra coisa é aplicar aqui em Santa Catarina onde nós já temos há quase dois séculos milhares de famílias já devidamente ocupadas em terras que a maioria tem se não a totalidade escritura ou seja tem um título de posse que gera riqueza o tataravô exatamente se o tataravô se o trisavô chegou desbravando e eventualmente teve que lidar com algum índio no meio do caminho a gente precisa entender que naquela época não existia a visão que nós temos hoje naquela época a vida era assim você tinha para desbravar uma região você tinha que lidar com as adversidades e elas passavam por ter que enfrentar por exemplo os indígenas hoje a gente tem a concepção que a coisa não é assim não é desse jeito que a gente vai resolver as coisas mas na época não era assim não era um erro na época pensar dessa forma agir dessa forma até porque o Estado não era presente mas o que eu quero dizer é mais nesse sentido de que é necessário ter um olhar diferenciado para Santa Catarina não só Santa Catarina mas outros Estados porque não dá para aplicar outra tese que não seja do marco temporal aqui então você corre o risco de inviabilizar o Estado e causar um problema social e econômico muito maior do que é hoje o problema dos índios que não estão nas suas terras que seriam terras suas de origem como a gente tem aí algumas explanações nesse sentido é interessante esse governo no governo anterior do Bolsonaro a briga era o executivo com o Supremo não é? era bem bem nítido isso vocês lembram nesse atual governo é o legislativo que agora resolveu se se mexer contra o Supremo Tribunal conta em termos assim bater de frente contra o Supremo porque o Supremo está legislando sobre imposto sindical legislando sobre marco temporal legislando sobre drogas legislando sobre aborto quer dizer estão tirando estão entrando na seara alheia como disse e esse marco temporal é um exemplo disso agora com essa lei aprovada pelo congresso que bate de frente com já a determinação do Supremo Tribunal Federal nós vamos ter aqui o que? uma uma extensão dessa encrenca por um bom tempo por um bom tempo eu pergunto para o para o Hildo você pensa de que forma Hildo sobre esta questão que realmente vai mexer com a vida de muita gente Marcelo e Nilson deixa eu só voltar um passo atrás bem rapidamente para que a nossa audiência entenda o que é o marco temporal 5 de outubro nós estamos nos aproximando de 5 de outubro foi o dia da promulgação da Constituição Federal da Constituição Brasileira pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte o deputado federal Ulisses Guimarães então em 1988 a Constituição trazia algumas determinações orientações e regra o marco temporal indígena até aquela data continuaria até que houvesse uma decisão demarcações algumas não foram feitas então o marco de tempo é 5 de outubro de 88 o que houvesse de discussão ou de definição até aquela data hoje ainda precisaria de solução se não houvesse aqui em Maruí tem índios aqui do lado de Tubarão do Maruí Morro dos Cavalos o município de Palhoças diversos municípios catarinenses diversos municípios catarinenses tem reservas indígenas e indígenas o Rio Grande do Sul também em Tenente Portela uma reserva muito grande de índios lá em Tenente Portela então vai acabar impactando todos compete ao Congresso Nacional essa definição o Supremo não pode entrar nesta seara não é competência do judiciário determinar essa questão legal o Supremo tem que julgar a constitucionalidade de uma lei que não existia ainda foi votada depois da decisão do Supremo a decisão é uma inércia do legislativo mas aí Nilson se há um assassinato numa família e aquela família não percebe a atuação policial que precisa investigar precisa definir precisa fazer as coisas e depois a decisão judicial de condenação do homicida por haver inércia então o cidadão pode ir lá e fazer justiça com as próprias mãos ao Supremo não compete pular as suas competências está extrapolando as competências que são de fazer avaliação sobre o que é ou não constitucional como essa lei que precisava regulamentar o estatuto constitucional saiu agora o Supremo certamente com a decisão no Congresso que não foi unânime alguns partidos de esquerda especialmente vão recorrer ao Supremo para pedir a inconstitucionalidade dessa medida então ao Supremo compete avaliar os pedidos de condicionalidade e como foi feito antes por conta dos indígenas e advogados faltava essa definição de uma lei ordinária regulamentando o que estava na Constituição porque era uma das questões constitucionais que precisava de regulamentação pronto a regulamentação saiu na semana passada nesses últimos dias aí e não é a do Supremo o Supremo deu uma atravessada no samba interferiu interveio sobre uma questão que é do legislativo que é da Câmara e do Senado que é do Congresso Nacional as duas casas juntas e compete ao presidente da República vetar o sancionar o presidente Lula não está com o abacaxi na mão porque se ele veta ele pode sofrer uma derrota no Congresso Nacional que já aprovou então se o presidente veta e o Congresso derruba o veto é uma derrota fragorosa do governo para muitos estados brasileiros essa discussão porque não vai impactar aqui em Santa Catarina vai ser muito pequeno o impacto mas especialmente na região norte mas a região norte tem estados inteiros com reservas demarcadas e em discussão inclusive fronteira nacional não dá para levar uma reserva indígena até uma fronteira que fragiliza a integridade do território nacional então esse é um ponto que vai acabar ainda dando muito pano para a manga e com certeza essa questão passando ou não pelo presidente da República vai voltar ao Supremo Tribunal Federal e voltando ao Supremo Tribunal Federal até porque o que foi promulgado na Assembleia no Congresso agora prevê também a exploração econômica mas com participação dos indígenas e tal tem uma série de detalhes aí não é assim não vamos lá vamos pegar o ouro deles vamos botar nas costas vamos embora não não é tem uma certa mas a esquerda principalmente contesta essa questão mas vai voltar para o Supremo volta para o Supremo e daí como é que fica Marcelo volta para o Supremo o Supremo já tem uma uma ideia formada disso já tem e daí particularmente eu acredito que o presidente Lula vai vetar e vai jogar essa responsabilidade para o Congresso o Congresso vai derrubar o veto essa é a tendência e como você mesmo disse volta para o Supremo se houver uma demora muito grande no julgamento disso a gente tem que levar em consideração que a composição do Congresso está sempre mudando não seria absurdo pensar que de repente uma composição muito diferenciada do Congresso daqui a alguns anos poderia ter um entendimento diferente dessa questão então a gente às vezes critica muito o Supremo porque ele mudou o entendimento que ele tinha ele muda assim às vezes até de forma constante isso aí se deve também muito aos interesses do momento o Supremo mesmo não tendo que ser um órgão político ele age de forma política muitas vezes e também pela diversidade pela mudança dos seus mentos que fazem com que de repente um ministro que hoje está lá tem um entendimento X ele se aposenta entra outro que tem um entendimento diferente dele isso aí pode mudar a balança das decisões eu repito assim talvez seja ingenuidade da minha parte mas eu espero acredito em bom senso por parte inclusive dos próprios indígenas o caso aqui em Santa Catarina não tem condições da gente levar ao pé da letra a demarcação de terras indígenas como eram no passado remoto porque provavelmente como você mesmo disse Nilson talvez muitas cidades desapareceriam como fica nós vamos cometer um erro para consertar um outro erro sendo que naquela época não se tinha a concepção de que era um erro retirar índios da sua terra a vida era assim naquela época 150 200 anos atrás mas eu ainda acredito no bom senso espero que ele prevaleça e que também haja aí uma disposição por parte de ambos principalmente o congresso e o supremo tribunal de tentar conversar mais antes de certas decisões porque no final das contas quem é prejudicado quem é afetado pela decisão é a população é como disse o Will o supremo está atravessando o samba como diz atravessando o samba nós temos aí já questão das drogas que o supremo já atravessou o samba questão do aborto que até sexta-feira agora às 11 horas da noite o voto eletrônico está valendo até hoje às 11 horas da noite pode os ministros estão votando essa questão do aborto que é uma questão muito séria e aí envolve inclusive segmentos religiosos e uma coisa bem complicada bem complicada questão de drogas nossa está um está um vespeiro está um vespeiro e esse marco temporal é aquela coisa que você vê um ninho de marimbondo ele está tudo quietinho os marimbondos vamos enfiar o dedinho ali só para ver o que acontece aí dá esse alvoroço todo e muita gente vai sair picada desse negócio vamos falar eu tenho vários assuntos aqui para tratar mas vamos falar da Lagoa do Peri Lagoa do Peri que foi tratado na Comissão de Turismo e Meio Ambiente foi realizada uma audiência pública a pedido do deputado Marquito porque a cor da água lá parece que está diferente a cor daquela água lá mas especialistas engenheiros eles estão achando que é mais do problema ambiental do que qualquer outra coisa que os ventos maiores mais fortes estão empurrando folhas e não sei o que e lá e depois daquilo o que vocês pensam vou falar mais para o Marcelo que está mais em Florianópolis Marcelo você está acompanhando isso teve inclusive audiência pública sobre isso pois é para quem não é de Florianópolis a Lagoa do Peri não é um assunto meio estranho mas vamos situar para quem está nos assistindo no restante do estado a Lagoa do Peri é uma lagoa de água doce que fica situada no sul da ilha de Santa Catarina além de ser um excelente atrativo natural é um parque municipal muito preservado com trilhas cachoeiras e tem uma lagoa na qual as pessoas podem também tomar banho ela é uma importante fonte de abastecimento de água para a população do sul da ilha estima-se aí que em torno de 100 mil pessoas abasteçam-se de água captada da Lagoa do Peri essa preocupação foi trazida pelos moradores da região preocupados com essa mudança na cor da água mas como você mesmo já adiantou Nilson e foi discutido na audiência isso isso num primeiro momento não prejudica a qualidade da água que é consumida parece que é questão de micro-organismos pode ser um alerta de um problema futuro para ficar de olho para tomar cuidado mas no momento ela não prejudica nem o consumo da água nem o fato das pessoas vêm lá se banhar nas águas dessa lagoa que é muito bonito quem não conhece e vier a Florianópolis se tiver a oportunidade de conhecer eu sugiro que vá conhecer que é um lugar muito bonito tanto que a Lagoa do Peri ela recebeu novamente o selo bandeira azul quem conhece aí as nossas praias sabe que existe um selo chamado bandeira azul que é dado para praias que são exemplo em termos de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente entre outras práticas aconselhadas e a Lagoa do Peri mesmo com essa questão da cor da água novamente recebeu a bandeira azul ou seja por enquanto está tudo ok com essa manancial importante aqui de Florianópolis mas como foi falado durante a audiência é importante ficar de olho porque isso pode ser um indicativo de um problema futuro que aí sim pode trazer mais consequências sérias para quem consome e para quem utiliza para quem vive naquela região ali da Lagoa do Peri O Hildo que é lá de Tubarão lógico que vem para Florianópolis e tudo mais e deve conhecer a Lagoa do Peri também já deve ter passeado por lá se não levou uma varinha de pescar também lá e tal você tem alguma coisa a comentar sobre isso Hildo? Marcelo e Nilson eu morei em Florianópolis por mais de 20 anos então já conhece a Lagoa do Peri um patrimônio da ilha de Santa Catarina é importante a ida dos deputados dessa comissão para avaliar esse tema porque 100 mil pessoas consumindo água diariamente daquele manancial pode gerar um problema e não há estudos impacto do impacto desse consumo do uso é preciso que haja recursos destinados para esse tipo de trabalho para que não haja surpresa então se houvesse estudo regular e permanente não só as medições da companhia que retira água que quer continuar retirando água mas a avaliação de todo o cenário porque nós somos surpreendidos com o Euninho com o Laninha com fenômenos meteorológicos com ciclone bomba com um monte de coisa porque nós estudamos pouco estudamos pouco o clima estudamos pouco as riquezas naturais e protegemos muito pouco está bem que ali é muito protegido esse selo azul a bandeira azul é um fenômeno mundial quer dizer que há proteção ali mas é preciso estudar nunca é demais algum investimento para que as universidades façam os estudos os levantamentos para que não haja surpresa se a gente não medir nós não vamos poder avaliar é importante que isso aconteça e tomara que seja só a matéria orgânica das folhas da mata da volta da lagoa e que não haja problema no futuro muito bem vocês não estão vendo aqui nos bastidores aqui por trás aqui o pessoal está fazendo assim quando é assim é para terminar o programa que já deu tempo já estamos cortando exatamente quero agradecer ao Marcelo Espinosa da TVA ao Marcelo muito obrigado pela tua participação aqui foi muito interessante fica à vontade para as tuas considerações finais eu que agradeço mais uma vez ao convite prazer participar do seu lado aqui pela primeira vez do nosso edição extra espero que a gente se reencontre novamente em uma outra oportunidade um abraço também para o Hildo com certeza Hildo nosso querido diretor da UNITV de Tubarão fique à vontade também Hildo muito obrigado Nilson muito obrigado Marcelo obrigado a produção do programa que sempre nos convida faço esforço para participar e obrigado a audiência por ter nos acompanhado até aqui valeu um abraço aos dois e especialmente a você que acompanhou o programa muito obrigado de coração por estar com a gente sempre que estamos aqui apresentando o nosso programa grande e forte abraço até o próximo até o próximo o próximo